É natural que quando um reforço chegue no clube, se tenha dúvida de onde esse cara vai jogar, como esse cara rende melhor, qual é o posicionamento ideal dele, e com o William Bigode, de certa forma eu acho que tem um agravante interessante, interessante não né, mas tem um agravante que é um William Bigode que pode jogar em muitas posições, a realidade é essa, o William Bigode pode ser centroavante, o William Bigode pode jogar pelo lado, o William Bigode pode jogar por dentro, Então assim, é algo curioso da gente buscar um entendimento a partir das características do William, de qual é o melhor posicionamento pra ele, onde ele rende mais, onde ele rende melhor, o que ele pode nos ajudar, com o que ele pode nos ajudar e como ele pode nos ajudar né, então assim, é um cenário que vai ser divertido a gente ver como o Paulo Turra ele vai escalar o William Não vai ser uma missão fácil do Turra tá, não vai ser uma missão fácil do Turra encaixar o William ali, porque eu acho que ele tem que entender por exemplo, o momento da carreira do William O William não é mais aquele atacante de um vigor físico espetacular, que vai botar na frente, vai chegar na frente do zagueiro, na frente do lateral, ou vai chutar ou vai cruzar O William hoje é um jogador no momento de carreira muito mais experiente, muito mais cascudo, mas assim, onde ele perde potência ele ganha inteligência, ele ganha capacidade de passe, ele ganha capacidade de finalização É o cara que sabe fazer as coisas certas nos momentos certos, mas não é o cara que vai participar tanto do jogo, ou é o cara que vai botar um vigor físico impressionante Ou é o cara que vai pressionar a saída de bola do adversário, eu acho que isso tem que estar na cabeça tanto do Turra quanto do torcedor Se você tá esperando o William Bigode intenso, talvez você não tenha entendido o William Bigode que volta ao Atlético O William Bigode que volta ao Atlético, ou o William Bigode lento, não sei se lento, mas não é um cara rápido, não é um cara que acelera tanto o jogo Não é um cara que, enfim, como eu falei, vai botar a bola na frente, vai gerar uma vantagem a partir da sua explosão Mas é um cara que vai fazer a bola ficar com o Atlético, vai fazer a bola flutuar Um jogador inteligente, boa finalização de média e longa distância Então vamos trazer o Campinho, porque, assim, acho que com o Campinho a gente consegue visualizar melhor, né? Eu botei aqui nossa escalação, né? Bento, Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedrinho, Eric, Fernandinho, Teranjo, Bueno, Canob e Vitor Roque É mais ou menos assim que o Atlético joga Mas eu vou botar essa escalação em fase ofensiva pra gente entender de outra perspectiva, né? Como o bigode ele pode nos ajudar Como é que o Atlético ataca? Com os dois meios aqui por dentro, Bueno um pouquinho mais atrás Aí os volantes eles revezam Vou botar o Eric por aqui Não, vou baixar o Fernandinho e deixar o Eric aqui Baixa o Fernandinho Espeta um lateral aqui É... traz esse ponta pra cá Espeta o lateral lá Abre o zagueiro aqui Abre o zagueiro aqui O Atlético ele ataca assim na grande maioria das vezes Você pode definir como você quiser 3-6-1 3-2-4-1 Enfim, mas a estrutura é mais ou menos essa Como eu vejo o William? Num primeiro momento Eu vejo o William aqui Eu vejo o William aqui Sendo esse ponta esquerda Que vem pra dentro Pra deixar o corredor com o Pedrinho E o Pedrinho Se estiver bem Se a gente ver um Pedrinho Começando a se afirmar na temporada Eu acho que pode ser uma dobradinha muito interessante Mas tem algo que me incomoda Que são 3 jogadores Que não tem tanta velocidade Tanto o William Quanto o Terence Quanto o Bueno Você tendo o William, Terence e Bueno Você vai ter 3 jogadores atrás do Vitor Roque Técnicos pra caramba Com capacidade de achar um passe O William ele pode entrar na área O William pode encostar no Vitor Roque O William pode Em alguns momentos Até fazer uma dupla Você pode trazer o Terence pra cá Subir um pouco o Bueno E em alguns momentos Você tem uma dupla O William e Vitor Roque Mas Primeiro de tudo Que eu gosto do Bueno Mais perto dos volantes Eu acho que o Bueno Mais perto dos volantes Ele faz essa transição Acontecer melhor É O Terence e o William Vamos revezar pra caramba aqui Eu acho que pode dar certo Porque se você tiver um Pedrinho E um Kelvin bem Tá Nesse William Aqui por dentro Eu acho que se você tiver um Pedrinho E um Kelvin bem Faz um sentido maior Você ter É O William Terence E Vitor Bueno Porque você vai ter velocidade Com seus laterais Você vai ter aceleração Com seus laterais E repito Se o Pedrinho começar A jogar uma temporada melhor Pode ser uma dupla muito legal Pelo lado esquerdo O Pedrinho e o William Porque o Pedrinho vai na ultrapassagem E o bigode mais cerebral Vai poder achar alguns passos Vai É Encontrar mais espaço Gerado até pelo próprio avanço do Pedrinho Mas existem outras possibilidades Por exemplo Quando o Atlético for jogar Com três volantes Sai o Bueno Entra o Alex Santana aqui Tá ligado? Aí você pode ter isso aqui Eu vou botar numa estruturinha Um pouco diferente Pra galera entender Você tem os três volantes Os dois zagueiros Aí os laterais Sempre avançando muito Kelvin e Pedrinho E você pode ter o William Terence Não vejo um problema Porque o William Terence Terence pela direita E o William pela esquerda São jogadores que sempre vão trazer O jogo pra dentro O William não vai ser o cara Que vai receber essa bola Abertaço Vai encarar o lateral Pra ir pra linha de fundo O William vai buscar sempre A diagonal Pra ser mais objetivo Pra ir mais perto do gol Então assim Você teria Um jogo mais central Tá ligado? Você não teria esse ponta De velocidade E você teria ali O corredor liberado Pros laterais Você teria muita gente por dentro Que gera mais linha de passe Que gera mais conexões Tô pensando aqui Outra possibilidade É tirar por exemplo O Alex E botar o Canobbio Por exemplo O Canobbio é um cara Que pressiona bem O Canobbio é um cara Que dá uma sustentação Interessante, né? Aí você poderia ter Eric O Fernandinho Terence centralizado O William de ponta esquerda Eu acho que o William Jogando pelo lado Não vai ser um cara Pra jogos muito cascudos Tá ligado? Acho que jogos muito cascudos Teria que ser Três volantes E o William Porque o William Não é o cara Que vai recompor Pra proteger o Pedrinho E o Pedrinho Já não é esse primor defensivo Então vai deixar sempre Um Pedrinho Um pouco desprotegido Ah Thiago O William não pode jogar Pela direita? Cara Mas aí eu acho que ele perde Essa questão da batida Sabe? Porque ele traz pra dentro Pra ajeitar Pro pé bom dele bater Não vejo o William Jogando tanto pela direita O que pode acontecer É isso aqui Você pode ter Terence Pela direita O William centralizado Flutuando Como se fosse um segundo atacante E Canóbio Ou Coelho Pela esquerda Que aí você vai ter O William E Terence Como se fosse Bueno e Terence Dois jogadores Menos recomposição Dois jogadores Menos pegada E você vai ter Canóbio E Coelho Flutuando Sendo esse cara Da aceleração Sendo esse cara De explorar profundidade Talvez eu acho Que fique mais equilibrado A realidade é Hoje eu vejo O William Muito mais concorrente De Vitor Bueno E Alex Santana Como esse cara Ao lado do Terence Pra ser mais criativo Do que eu vejo O William Bigode Como ponta E atacante Eu acho que Essa posição Assim Pra ficar revezando Com o Terence Os dois jogando próximos Atrás do Vitor Roque E tudo mais Deixando o corredor Pro Kelvin Porque nessa formação A gente pode ter Até o Fernando Pra fazer a saída De três Não precisa ter Automaticamente O Pedrinho Tá ligado Porque você pode Botar o Fernandinho Não Fernando Você pode botar O Fernando aqui Tiago Heleno Fazendo a saída De três aqui O Zé Ivaldo Abre aqui Eric Fernandinho Nas costas O William Terence Por dentro Kelvin E mais um ponto Aberto Com o Vitor Roque Centralizado Talvez seja a formação Que eu mais gosto Sabe Então pra mim é isso Posição do William É Assim Pode ser Tanto pela esquerda Quanto mais pro centro Eu gosto mais pro centro Eu acho que ali Ele pode render mais Eu acho que ali Ele pode interagir mais Com o Terence Ele pode interagir mais Com o Vitor Roque Ele tá mais perto De uma zona de finalização E ele compromete Menos defensivamente Eu acho que o posicionamento Ideal pra ele é esse Ah Tiago Mas e o William De camisa nove Cara Você tem ali O Vitor Roque E o Pablo ainda Você tem o Vitor Roque E o Pablo ainda Você pode tirar o William Botar de nove Se você não tiver Todas as peças E trazer o Vitor Bueno Pode Mas eu não sei Se eu gosto tanto Do William de nove Não Até pelas opções Que a gente tem Sabendo que por exemplo A gente tem uma Arreagada Eu prefiro Ver o William Jogando atrás Do Arreagada Do que o William Bigode de nove Porque eu acho Que o William Jogando atrás Do Arreagada Por exemplo Ele pode pegar Uma segunda bola Ou jogando atrás Do Renan Viena Ou jogando atrás Do Pablo Ou do Vitor Roque Mas ele pode pegar Uma segunda bola E bater o gol Ele pode Tocar mais na bola O William Bigode Ele é um cara Que quanto mais Ele toca na bola Eu acho que ele Traz mais qualidade Ao time do Atlético Quanto mais ele Participa do jogo E ele traz Mais qualidade Ao time do Atlético E ele como centroavante Ele vai participar menos Sabe Então Eu queria um time do Atlético Com muita influência Do William Ah mas aí A gente tem que entender Repito Ele como ponta Tem suas qualidades Mas eu prefiro ele Numa faixa central Comenta aí O que você acha Vé Comenta aí O que você acha Porque assim É um ímã Que te abre Muitas possibilidades Mas a realidade Física dele hoje É um cara Que principalmente Nessa questão De ele voltar Para marcar Dessa questão defensiva Eu não sei Se o Bigode É um cara Que vai nos agregar Nesse sentido Posso estar Completamente errado Mas eu não sei Se o Bigode Ele vai nos agregar Nesse sentido É Acho muito mais Um Bigode Agregando a construção De jogadas A finalização De jogadas Do que a recomposição Por isso que eu falo Que Canobi Cuide tem sua importância O Bigode Tem sua importância Mas são importâncias Ali Consideravelmente Diferentes Né Mas assim É interessante Ver Uma opção Que é o William Te abrir tantas outras opções Comissão técnica Vai Vai poder Brincar bastante Aquilo O futebol Ele Ele te provoca Sempre estar pensando Diferente Vai que O William Abriu uma possibilidade Da gente realmente Jogar com dupla de ataque Não acho impossível Também Também Vejam Tchau